Como muito bem expôs meu colega Rogério, é uma crise peculiar, e eu diria historicamente sem precedentes, porque nós já tivemos pandemias, por exemplo, a gripe espanhola no século passado, que levou a milhões de mortos, já tivemos crises econômicas significativas no século passado de novo, a crise de 1929, que se estendeu durante toda a década de 30, mais recentemente tivemos a crise subprime nos Estados Unidos, lá em 2008, 2009, que também afetou a economia global, mas agora nós temos, numa economia globalizada, financeirizada, a conjunção de uma pandemia para a qual não se tem solução, não existe vacina à vista, não existe medicamento, e não existe sequer uma extensão de testagem da população em massa, para muitos países, inclusive o Brasil. Então, essa combinação de uma pandemia de nível global, para a qual não se tem solução e que implica, portanto, isolamento social numa economia globalizada, ela representa um desafio inédito. Por isso que estamos tendo a pior crise econômica da história mundial e com reflexos no Brasil. Particularmente no caso brasileiro, tem um terceiro agravante, que é a crise política, que é a desgovernança, do ponto de vista especialmente do governo federal, o governo federal bate cabeça e não tem uma estratégia de desenvolvimento, e muito menos uma estratégia adequada de enfrentamento dessa situação da tríplice crise que assolam o Brasil, ou seja, a sanitária, a econômica e a política. Portanto, isso agrava um problema que é global para o caso brasileiro. O segundo ponto é que a pandemia e a crise econômica escancaram as grandes debilidades estruturais do Brasil. O Brasil é um país extremamente desigual e que tem um nível de pobreza bastante significativo. Então, o remédio disponível para o enfrentamento da pandemia é o isolamento social, é as pessoas ficarem em casa. Mas para milhões de brasileiros não existe essa possibilidade, ou porque ele não tem casa, ou porque, na verdade, a moradia dele é precária e acumula muita gente num espaço muito pequeno. Quase 50% dos lares brasileiros não têm saneamento básico. não têm acesso à água potável. Então, você falar em questões de higiene básica para essas pessoas e isolamento social é um grande desafio. Então, isso agrava o problema significativo, de uma forma bastante significativa no Brasil. Uma outra debilidade brasileira, e que, olhando de outra forma, se torna, sim, no médio e longo prazo, uma oportunidade, já foi lembrada pelo estudo, que é a nossa carência de infraestrutura. Infraestrutura e logística, e, evidentemente, isso inclui, no sentido lato, também a infraestrutura hospitalar. Veja que nós temos casos de expansão da pandemia com um crescimento enorme de mortos, agora, em rincões, porque o acesso ao tratamento hospitalar é demorado e, muitas vezes, impossível de ser realizado. Então, isso também é um fator que salta aos olhos. Uma outra debilidade é que o Brasil se desindustrializou ao longo das últimas décadas. E, veja, a nossa desindustrialização não se restringiu as áreas de alta sofisticação, como, de fato, ocorre em eletroeletrônicos, químico-fármacos, máquinas e equipamentos, mas até na produção de produtos hospitalares e de equipamentos de proteção individual básicos, como luvas, gorros, máscaras, respiradores, para falar de um equipamento relativamente simples. Então, a nossa desindustrialização aumentou a nossa vulnerabilidade e a nossa dependência de importações. Ora, no momento em que ocorre um aumento da demanda global por esses materiais, evidentemente, nós ficamos absolutamente a pé diante dessa situação totalmente descoberta. Então, pela primeira vez, um tema que é restrito, basicamente, aos economistas, que é a desindustrialização, fica evidente para a sociedade brasileira ao risco de uma desindustrialização. Além da perda de emprego, perda de renda, vulnerabilidade externa, pelo lado das contas, das contas do balanço de pagamentos, você tem também um problema de insegurança do abastecimento. Então, quer dizer, é essa combinação que nos deixa mais vulneráveis. diante dessa situação, por que a alternativa de emissão monetária? Como também o estudante já lembrou, você tem algumas alternativas quando você precisa de recursos. E onde o problema se insere, particularmente no Brasil? O que nós ouvimos no Brasil ao longo de, pelo menos, os últimos cinco anos, na gestão Levy, ainda no governo, segundo uma data da presidente Dilma, depois na gestão Meirelles, com o Temer, e depois com Paulo Guedes, na gestão atual, é um discurso de que o Estado não pode gastar. É o Estado que é exemplo de uma família diante da crise e tem que restringir os seus gastos. Ora, por que que esse raciocínio está equivocado? Primeiro, porque o Estado não é uma família e não é uma empresa. O Estado tem obrigações que lhe são conferidas pela Constituição. A Constituição Federal atribui o papel do Estado para vários aspectos, responsabilidades. Segundo, ao contrário de uma família e uma empresa, o Estado detém o monopólio de emissão monetária, ponto um, e de emissão de dívida. É claro que as empresas e as famílias também podem contrair dívida, mas com limites. E o Estado, o limite do Estado é muito mais amplo. Na verdade, você tem Estados nacionais como a do Japão que deve 250% do PIB. A China, supostos, 300%. A Itália, 120%. Assim por diante. Você tem N Estados nacionais que são devedores. Eles são devedores porque eles são gastões inveterados? Não, porque eles têm necessidade, têm que cumprir a sua função. Então, primeiro, a crise põe a nu esse dogma que foi difundido diuturnamente por membros do governo, pelo mercado financeiro, pelos seus parceiros e colegas na mídia, na grande mídia, de que o Estado não pode gastar, que o Brasil está com uma recessão de gastos. Bom, e por que o Estado tem que gastar especialmente numa crise? E mais ainda na maior crise da história, porque todo gasto público bem realizado ele goza do chamado efeito multiplicador. O que é o efeito multiplicador? Cada real que o Estado investe em infraestrutura ou questões sociais ele tem um efeito, ele vai gerar outras atividades, portanto, amenizando a crise e lá na ponta ele vai gerar receita para o próprio Estado. já que o Estado vive da cobrança de impostos. Então, o que nós temos é uma situação que se o Estado não gastar, digamos que ele fala, eu vou poupar os meus recursos e não vou gastar. A depressão econômica, a crise, se aprofundará e ele não terá o efeito multiplicador e muito menos o retorno dos impostos que são gerados desse efeito multiplicador. Segundo ponto importante, que o Estado ao gastar, ao fazer investimentos, ele gera também o efeito demonstração. Aquilo vai alavancar outros investimentos por parte do setor privado. Esperar, como é o discurso oficial, de que não vamos deixar o setor privado fazer os investimentos, obviamente, especialmente dadas as condições brasileiras, dificuldade de acesso a crédito, financiamento, custo capital elevado, enfim, N problemas, isso não vai ocorrer, menos ainda numa situação de profunda incerteza como a que vivemos. Então, a alternativa que se apresenta no curto prazo é, de fato, factível, é uma emissão monetária que tem vantagens relativamente à emissão de títulos, mas eu diria se não quiser emitir, é muito melhor emitir moeda, é muito melhor que se emita, então, dívida. A pior solução ou a pior alternativa ou falsa alternativa é você ficar inerte do ponto de vista do Estado. Então, esse é o grande dilema que nós vivemos, é o fato de que não há só o desafio da crise global, o desafio da pandemia, é o desafio das ideias, é o desafio das ideias que, como também lembrou o Estudert, não são praticadas em nenhum outro país, quer dizer, toda essa retórica presente no governo atual, na equipe econômica, de que a abertura a qualquer preço, que é um mercado, que é o Estado mínimo, etc., não encontra respaldo nas boas teorias. Muita gente que defendia isso já fez a revisão, inclusive economistas que já ganharam o Prêmio Nobel, como, por exemplo, o Paul Krugman, como, por exemplo, o Joseph Sieglitz, já fizeram a revisão disso. No entanto, essas ideias voltam com força no Brasil, com uma grande dose de irresponsabilidade, porque, na verdade, especialmente diante disso. Bom, há um outro problema doméstico, que, além, para além da questão da desgovernança, que são as jabuticadas brasileiras. a pretensão de se economizar ou racionalizar, etc., o governo atual fundiu quatro antigos ministérios em um só. Então, fundiu a antiga fazenda, planejamento, indústria e comércio exterior e emprego e trabalho. Bom, aí você cria o mastrodonte, um elefante branco, que tem baixíssima mobilidade. Não que ministério resolva alguma coisa, mas o fato de você ter ministérios organizados significa contar com pessoas especializadas em cada área. E a gente vê que os desafios aqui, só aqui nós falamos no desafio fiscal, nós falamos no desafio de estratégia, nós falamos no desafio da reindustrialização e reconversão industrial, nós falamos no desafio da coordenação dos projetos de infraestrutura e reorganização da economia para fazer frente à pandemia e para combater a crise. Agora, isso é, obviamente, impossível que um único ministério, um único ministro cuide disso tudo. Ele tem as secretarias, as secretarias absolutamente estão desprovidas de gente dedicada e que conheçam efetivamente esses assuntos. Então, a primeira questão para você resolver um problema é ter um bom diagnóstico e se você não tiver gente dedicada e que conheça o assunto, você não vai ter diagnóstico, portanto, você não vai ter alternativa, não vai ter solução. Então, veja que, para além dos desafios globais, dos desafios que estão presentes, nós temos um desafio doméstico, que são os nossos próprios dilemas, a grande desinformação que há, a começar do presidente da república, a total incapacidade de coordenação das várias ações nos vários ministérios e alguns ministérios que seriam relevantes estão atrofiados, estão acéfalos de recursos humanos, de conhecimento para fazer frente a um cenário tão grave como esse. do presidente do presidente